SEGA 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Ei! Ei! Ah! 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 Se inscreva no canal. 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 Come back soon. Hi. Later. Hi. Hi. Later. Later. Hi. 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 Tchau, tchau. 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 It's coming alert. Your Majesty, Code Dune. Tchau. Objective complete. Completed. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Bom dia! Olá! Tchau! Tchau! Olá! Boa! Come again! Hey! Step right up! Tchau! Tchau, muito obrigada. Vem de novo. Bem-vindo. Vem de novo. O que posso te interessar? Vem de novo. Obrigado por sua patria. Boa noite. Tchau, agora. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eyes peeled. Something is lurking. Tchau. 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 I'm detecting a suspicious reading. Keep your wits about you. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Emergencia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.